Participaram da sessão médicos e outros profissionais da saúde vindos de vários municípios. A Unimed Santa Catarina foi fundada no dia 5 de outubro de 1982 por iniciativa das cooperativas de Florianópolis, Joinville e Blumenau que inauguradas em 1971 foram as pioneiras no estado. Hoje, a Federação Catarinense conta com 22 associadas que cobrem 98% do território do estado. A Unimed é a maior cooperativa de saúde do mundo. Só aqui em Santa Catarina conta com mais de 5.800 médicos cooperados e quase 1 milhão de beneficiários. Nós temos um modelo de, por exemplo, postos de coleta feitos em containers que está sendo hoje copiado no Brasil inteiro. Então, eu poderia ir falar bastante a respeito disso, mas a marca de Santa Catarina, Santa Catarina é vista no cenário nacional como um estado absolutamente criativo e inovador dentro do cooperativismo. O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que é médico cooperado, participou da cerimônia. Temos a certeza que é o plano de saúde que melhor atende a nossa comunidade. Então, nada mais justo fazermos uma homenagem para a Unimed do estado de Santa Catarina. E quando você fala em homenagem, a grandeza da homenagem não está em recebê-la, mas a grandeza da homenagem está em merecê-la. Durante a sessão especial, os parlamentares homenagearam a Unimed Santa Catarina, as cooperativas sócias fundadoras e um antigo diretor em memória, destacando o trabalho da federação que promove a integração, orientação e a coordenação das atividades do sistema Unimed no estado. Ser reconhecido pelo setor público, num momento como esse, nos deixa absolutamente orgulhosos e confiantes na certeza de que estamos fazendo o trabalho correto, estamos agindo de forma adequada. A iniciativa de propor a homenagem foi do deputado Dalmo Claro, do PSD, que também é médico cooperado. É uma atividade de muito mérito, cooperativismo é uma atividade que nós consideramos fundamental, os países mais desenvolvidos têm um cooperativismo muito desenvolvido, como é o caso da Europa, da Alemanha, França, enfim. E aqui no Brasil, principalmente os Estados do Sul, têm um cooperativismo muito forte, notadamente no agropecuário, mas atualmente também no ramo de saúde e do crédito, como também em outros setores, como de transportes, mineração, trabalho, educação, etc.